Tivemos um jogo bom demais de se ver na noite dessa quarta-feira aqui na TV Verdes Mares. Ceará e Fortaleza, primeiro clássico rei da final do Campeonato Cearense, jogo da ida, né? As duas equipes aprontando muitas armadilhas, uma para a outra. Fortaleza chegou a terminar o jogo com dois laterais direitos e um deles decidiu a partida. Um Tinga tranquilo, esperando a hora de entrar em campo. 46 minutos depois, Tinga na versão e use em bolt. Eu sempre me dou o máximo, sempre me entrego o máximo, desde treinamento, qualquer coisa, eu estou me dando o máximo. Dar o máximo é bem dizer uma palavra de ordem em clássico, principalmente quando está tão perto do objeto de desejo. Uma taça de uma competição que Ceará e Fortaleza estão super acostumados. Mas significa ser campeão em cima do rival. Por isso, esse quinto clássico rei do ano foi o clássico do bate-boca. Até de quem veste a mesma camisa. Teve estresse entre Rafael Sobbs e Vina. É, e o Sobbs deu uma bronca ali no Vina e o Vina devolveu. Olha os dois lá discutindo. É um tipo de jogo que costuma ter herói. Ou heróis. Gabriel Dias foi o primeiro personagem a aparecer. Salvou em cima da linha. Evitou o gol do Fernando Sobral. Olha o Sobral, limpou, bateu pro gol, salvou o Gabriel Dias. Eles também sangram, ficam feridos e deixam o estádio de uma forma muito ruim. Bruno Melo passou por esse susto, depois de deixar Rogério Senne assim. Na cobrança de escreio do Juninho, Bruno Melo cabeceou forte. Abriu o placar. Gol! Do Fortaleza! Mas comemorar em clássico rei, Guto Ferreira também sabe. Rafael Sobbs aproveitou o passe de Alisson e empatou antes que terminasse o primeiro tempo. Gol! Fundo ao Ceará! Deveremos estar vencendo, né? Esse gol aí no fim iguala um pouquinho mais as coisas, mas acho que produzimos muito bem. Envolvemos uma equipe que é muito bem treinada, que tem um padrão de jogo muito bom. Então, tomamos um gol de bola parada, aí depois sim, começamos a ter um pouquinho de dúvida. Eles tiveram mais uma chance e aí a gente voltou ao jogo, fez o gol. E tá nessa aí, acho que a gente tem que manter esse ritmo, que se manter esse ritmo a gente ganhou o jogo. Mas o ritmo do Ceará não foi o mesmo. As coisas não deram certo, mesmo com aqueles que se destacam pela qualidade em bater na bola. Além do Vina, o chute do Ricardinho também passou longe. É uma questão de aproveitar as oportunidades, ter a felicidade de marcar ou não. E aí que foi a diferença, né? Que eles tiveram mais felicidade na hora de marcar as chances criadas. Imaginar um gol não era fácil. Isso olhando para o tamanho da vontade dos dois lados. Aquela marcação forte. Coitado de atacante ligeirinho. Um Fortaleza que, por incrível que pareça, deixou de ter os quatro atacantes durante o jogo inteiro. E no segundo tempo, passou a ter dois laterais direitos. Gabriel Dias e Tinga. E nós resolvemos arriscar com o Gabriel hoje, para ter o Tinga descansado, para frente. Mas chegou em determinado ponto do jogo que a parte física se tornou mais importante até do que a parte técnica. E além do que a bola parada, né? O Ceará é um time muito forte na bola parada. E com a entrada do Tinga, nós tínhamos Tinga e Gabriel, dois cabeçadores, né? Tinga ajudou na marcação e extravasou na comemoração. Abraço do professor Rogério Senne. É isso aí, sorriso largo, Tinga, camisa dois do Fortaleza. O lateral direito que já tem bastante história com essa camisa. E dessa vez, entrou na história do Clássico Rei de uma outra forma. Em 2015, lembra? O toque de cabeça para o gol do Cassiano aos 47 minutos. Dessa vez, foi aos 46 minutos. E com ele, balançando a rede. Bola parada. Juninho na cobrança da falta. A tentativa pelo alto de cabeça não deu certo. Aí ela sobrou para o Tinga, quase dentro da pequena área, estufar a rede. E ligar o modo e use em bolt. Gol! E é de Tinga, camisa dois! Mais uma vez, estava no lugar certo. Na hora certa. Sempre tento estar ali no espacinho minúsculo ali para... Sempre acredito, sempre acredito que a bola vai chegar em mim e fazer o gol. E é importante mais um gol e a vitória. Voltou a vencer um Clássico Rei. Uma vitória que deixa o Fortaleza próximo do título do bicampeonato. O grupo já teve essa situação, já deu a volta por cima. E não vai ser diferente dessa vez. Uma briga por um campeonato, ela vale muito a pena. Eu acho que nós estamos começando, metade do caminho foi andado. Nós temos ainda uma grande batalha contra o Ceará pela frente. Daqui a 20 dias, mais um encontro. Será decisivo. Podendo ter heróis diferentes. Quanto a isso, tudo é incerto. A única certeza até lá é que ela não ficará assim. Solitária. Tom Alex.